Olá advogado, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para gravar um vídeo E hoje eu estou gravando dirigindo Porque eu estou indo lá fazer o exame de habilitação A renovação da minha habilitação na verdade Ainda falta um ano ainda para terminar o prazo Mas eu preciso dela urgente Para fazer uns esquemas aí Então eu vou ter que ir lá e renovar Faltando um ano ainda para respirar Bom, é o seguinte rapaziada Hoje eu quero falar um pouco sobre a minha vinda para Maceió Porque eu decidi ficar em Maceió Para quem não sabe, eu sou de Aracaju Estou aqui há cinco anos Mas eu vim para cá transferido A empresa que eu trabalhava me transferiu para cá E depois de dois anos eu fui demitido Aí ficou aquela dúvida Se eu ficava aqui ou se eu ia embora Para Aracaju novamente E eu decidi ficar aqui em Maceió E hoje eu vou falar por que eu decidi ficar em Maceió Então eu separei aqui três fatos Três fatores na verdade Que foram decisivos para que eu ficasse em Maceió E o primeiro deles é A questão de praias Eu sou uma pessoa que gosta muito de praia E eu creio que a diversão faz parte da nossa vida também A nossa vida não é só trabalho A gente tem que trabalhar e tem que se divertir um pouco Como eu gosto muito de praia É um hobby para mim Eu decidi ficar então em Maceió Maceió tem as praias mais bonitas do Brasil Isso com certeza Não estou falando porque eu moro aqui Quem já conheceu Maceió Então quem conhece Maceió sabe disso Que ela tem as melhores praias do Brasil Então esse foi o primeiro motivo De eu ficar aqui em Maceió Eu gosto da cidade Apesar de que a cidade não tem muito emprego Como a maioria das cidades do Nordeste Nessa crise estava meio complicado Mas eu gostei muito da cidade por isso Por essa questão dela ter as melhores praias do Brasil Então esse foi o primeiro quesito O segundo quesito é que eu já estava aqui Já acostumado com a igreja Por exemplo, eu combinei com minha esposa E chegamos a um acordo Que já estavam congregando aqui Já na igreja Que eu sou evangélico E a gente decidiu ficar aqui Pra ter uma vida diferente Daquela que a gente já levava em Aracaju A gente tem que fazer algo diferente E o diferente pra gente Foi ficar aqui em Maceió mesmo Maceió tem belas praias É um local muito interessante Aluguel aqui não é tão barato Mas também não é tão caro É a média aqui do Nordeste E eu resolvi ficar por aqui Quando eu fui demitido da empresa Eu passei um ano desempregado E aí foi meio complicado pra arrumar emprego Porque aqui realmente é difícil arrumar emprego Quando eu arrumei emprego Em uma empresa de telemarketing Um call center Aí eu decidi passar mais um tempinho aqui Só que agora eu saí dessa empresa Eu fui demitido E aí sim Eu já tomei uma outra decisão É que em Maceió não dá mais pra ficar aqui em Maceió Eu vou ter que sair Vou ter que procurar outro local É porque Maceió é ruim? Não Porque se for pra ir pra outra cidade do Nordeste Aracaju, por exemplo Que é uma cidade pequena Ficaria a mesma coisa de estar aqui em Maceió A não ser que se for uma cidade grande Como Recife ou Como Salvador Mas pra ir pra uma cidade como Aracaju É a mesma coisa de estar aqui A minha questão mais é que não tem ninguém aqui Toda a minha família é de Aracaju Como eu estou aqui sozinho Eu decidi então Me aventurar em outros locais Mas Maceió é um lugar interessante É um lugar bonito Eu estou indo agora Renovar a minha habilitação Fazer os exames Aqui o trânsito é um pouquinho pesado E esse bairro do Jacintino então Eu vou ter que cortar um pouquinho aqui pela ladeira do óleo Porque se eu for direto Pelo meio do Jacintino Aí sim é que eu vou pegar trânsito Quem conhece Maceió sabe que aqui é complicado de andar mesmo O que é mais complicado Não só em Maceió Mas como todo o Brasil É a falta de educação dos motoristas Porque motorista no Brasil não tem educação Não é só motorista não Na verdade todo brasileiro Não tem educação Não é a maioria 90% dos brasileiros não tem educação A gente vive num país Que foi descoberto português Na época que o Portugal descobriu o Brasil A única intenção que ele teve Foi de destruir o que tinha aqui A benefício deles E de lá pra cá a gente vive em 500 anos Que só vive a mesma coisa É corrupção atrás de corrupção Ladrão atrás de ladrão As pessoas não se preocupam com nada Ninguém tá nem aí Brasileiro tem uma fama de ser esperto Eles se acham esperto Só que a esperteza não é benéfica O cara que é esperto Ele quer fazer tudo pra levar vantagem Quando você faz alguma coisa Pra levar vantagem Você não é esperto O significado da palavra esperto Seria uma pessoa que Que consegue ir além Que consegue se destacar Seria isso Mas no Brasil não No Brasil ser esperto é levar vantagem Você tem uma distância Por exemplo Eu tô aqui a 100 metros De distância do carro ou da frente Se eu manter essa distância Vai vir um filho da puta atrás Vai ultrapassar e vai entrar na minha frente Por quê? Porque ele tá dando uma de esperto Então você não consegue manter uma distância Se você manter a distância O cara vai entrar na sua frente E se você ficar bem colado no carro Você vai acabar causando um acidente Então não tem jeito Aqui no Brasil não tem jeito Você tem que dirigir Desse jeito mesmo Andando colado no carro da frente Porque se você der brecha O cara entra Eu tava saindo ali de casa agora A pista é mão única E só tem uma faixa Porque a estreitinha só tem uma faixa Mas tem um espacozinho do outro lado Ah, pois o cara colocou no outro espaço Por que ele queria passar? A gente tá no sinal Sinal fechado Como é que o cara quer passar Se só tem uma faixa Mas o cara quer dar onda esperta O cara quer dar onda esperta Porque ele se acha mais esperto Que os outros Então ele bota o carro na frente Eu já sou meio enjoado mesmo Quando o cara coloca o carro na frente Se o cara coloca o carro na frente Eu fecho ele Porque ele não tá vendo Que aqui é a minha passagem Que eu estou na minha mão Mas aqui é assim No Brasil todo Não é só aqui em Naceió não No Brasil todo Brasileiro é assim Brasileiro não tem educação É como eu acabei de falar Foi criada uma nação De povo sem educação Que só veio pra cá Pra destruir o Brasil E isso foi um costume Que foi colocado Ficou impregnado Em toda a população E passaram-se 500 anos É só isso que ensina Só ensina a corrupção Só ensina a roubar Só ensina a fazer O que não presta O próprio governo Ele dá o mau exemplo O próprio governo É quem faz as piores coisas Aí eles já ensinam a criança Desde pequeno Como é que se tem que fazer Como é que se tem que roubar Como é que se tem que fazer a corrupção Isso já vem desde criança A criança já nasce com aquilo Já E vai se perpetuando Então o Brasil nunca vai ter jeito Não Vai ser sempre Essa merda que é hoje Não vai mudar nunca Porque mesmo que você Eu por exemplo Na eleição passada Eu disse Não vamos votar diferente Pra presidente Porque pra deputado Não voto não Porque todos são ladrão Não tem jeito Então eu peguei E voltei Pra um presidente diferente Não tem jeito Aquele outro ganhou E fez a pior merda Que o anterior tinha feito Então não há como você escapar Qualquer um que você vote lá Vai ser a mesma merda de sempre Não tem jeito A política no Brasil Está contaminada É um câncer Difícil de ser curada Difícil mesmo de ser curada A gente tem que se acostumar Infelizmente Com esse tipo de política Que a gente vive no Brasil hoje Eu estou chegando aqui agora Na cruz das almas E agora que o trânsito Vai apertar mais um pouquinho Porque aqui é que é sério Aqui eu estou gravando com duas câmeras Eu estou com uma câmera aqui Embaixo Que é a que eu gravo o áudio E essa câmera aqui Que é a SJ5000 Eu gravo o vídeo Porque a SJ não tem microfone Ela tem um microfone na verdade Mas não funciona Se eu gravar aqui Dessa distância que eu estou aqui O microfone dela não funciona Fica bem baixinho Então eu tenho que usar Um outro tipo de microfone Como essa minha câmera Samsung Ela é muito boa Tem um microfone ótimo Então eu uso ela para gravar o áudio Aí sim pessoal Voltando à história de Maceió Aí eu estou saindo de Maceió Agora no final do ano Estou indo embora Não sei se volto mais para cá Talvez não volte mais Se eu voltar vai ser só a passeio Ainda não conheci todas as praias Apesar de eu morar aqui E gostar tanto de praias E ter ficado exatamente por isso Eu não fui em todas as praias de Maceió ainda Vou ver se Esses dias antes de ir embora Eu vá conhecer praias como Praia do Gunga Como Ipioca E essas praias eu não fui ainda Eu só fui mais aqui Francês E essa praia está aqui Da cidade mesmo Mas pouco mais distante Tanto do Toral Sul Como do Toral Norte Eu não fui em nenhuma E aí eu estou querendo conhecer Eu fiquei pra isso Aí eu fico aqui Cinco anos em Maceió E não conheço as praias Conheço a cidade inteira Porque quando eu cheguei aqui Eu tinha uma moto Então eu rodava a cidade inteira Todos os buracos de Maceió Grota Jacintinho Não benedito bem Se tudo for pra lugar Eu rodei Mas as praias que é o lugar mais bonito Eu não fui Aí eu me separei O ano passado Aí então Fiquei aqui Por enquanto Estou aqui Morando sozinho E o próximo vídeo Que eu vou fazer É exatamente sobre isso Como morar sozinho Então você Deixa o seu like aqui Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Deixa o seu comentário Aqui embaixo também Mas o mais importante Compartilha esse vídeo Dá o seu like Isso ajuda bastante Porque o Youtube Ele só recomenda Aqueles vídeos Que tem mais likes Então quanto mais likes Ele mais recomenda esse vídeo Se você não der o like Ele não vai recomendar meu vídeo E eu quero Que você dê like Porque você dando like É o incentivo a mais Para eu gravar o próximo vídeo Amanhã Eu já estarei gravando O próximo vídeo Que é sobre morar sozinho Quais são as experiências De morar sozinho Então é só isso Vou ficando por aqui Estou passando agora Pelo shopping Iguatemi Que antes era chamado Iguatemi Agora eu chamo de Marcel Jovem E agora eu vou lá Para o Pajussara Que eu vou Fazer os exames Para a renovação De habilitação Lá na Pajussara Já fiz ali Já tirei A foto Fiz o exame A habilitação Agora eu vou ali Levar um negócio Na casa do Gui Um colega meu Acabei de almoçar Aqui no shopping Eu não deixo O carro No estacionamento Do shopping Para não pagar Estacionamento É claro Vou pagar 4 reais No estacionamento 4 reais É metade Do meu almoço Então Não pago Estacionamento No shopping Filho da mãe Deixou preso Ali quase não sai Agora Fiquei preso Quase não sai Desgraçado Deixou o carro Bem do pé apertado Eu também deixei próximo No carro Eu devia ter deixado Longe Porque eu queria ver Ele estacionamento No fundo Então é isso aí Vou gravar mais um pouquinho Aqui de Maceió Terminar de gravar Esse vídeo Falando sobre Maceió Maceió é uma cidade linda E se você é solteiro Se você é solteiro Maceió Tem muita mulher bonita Mas é muita mulher bonita Mesmo Aqui Você não fica só não Você arruma mulher Rápido É claro Você tem que ser interessante Também Se você for feio Igual a mim Aí você está lascado Completamente lascado Mesmo Eu e eu mesmo Já estou Estou solteiro há um ano E até agora Não arrumei nada Ainda É aquele negócio Eu sofri Só a desgraça Vou arrumar o que aí Aqui Mulher bonita Tem em todo lugar Qualquer favela Que você entrar Qualquer grotto Que você entrar Vai ter mulher bonita Porque mulher bonita Tem E muito Aqui mesmo Aí vai depender Do 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 Seu potencial Como eu já falei Se você for feio Igual a mim Aí você está lascado Completamente lascado mesmo Mas se você tem aí Uma presença legal Está tranquilo Beleza então Dá um like Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Valeu Tchau 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 Tchau